Rosas do deserto, né? O que fazer agora, né? Nessa época que tá esfriou, esquentou, esfriou, esquentou de novo, esfriou de novo, quase giou e elas estão aí meio que adormecidas, né? Algumas já estão começando a despertar, já tá começando a dar umas flores, igual essa daqui, ó. Essa daqui tem uns 15 dias, um pouco mais, que eu joguei um adubinho nela, né? Joguei uma torta de mamona e ela já começou a dar algumas flores, olha aí, ó. Essas aqui são minhas, as minhas que eu tô fazendo estilo de bonsai, né? Essa daqui toda torta, o tronco, né? A copa, o tronco, o torto, ó. Esse pezinho de mato nasceu aqui no meio, eu vou ter que conviver com ele já um bom tempo, né? Olha aí, ó. Tem que ir arrancando ele pra não deixar ele crescer, né? Olha como é que ela ficou, ó. Essa daqui, né? Olha aí, ó. As flores que já estão dando, ó. Botões, ó. Mas não tá desenvolvendo muito bem, né? Tem vindo botão ali, ó, aqui, ó. Olha aí, ó, que bonita que ela tá, né? Essa outra, ela, vem dizer, estacionou e não saiu. Como ela tá num vaso muito raso, que eu tô fazendo ela no estilo bonsai, né? Ela, ela deu uma parada. Era pra ter adubado ela antes, eu não adubei. Mas hoje nós vamos aqui fazer uma limpeza aqui nesse vaso, né? Então é isso o que eu tô fazendo agora, né? O que você também, eu acho que pretende fazer aí, né? É aproveitar, limpar, e já começar com uma adubação. Arrancar esses matinhos. A adubação que eu tô fazendo é torta de mamona, né? Torta de mamona. Essas raízes eu ainda não vou tirar elas, eu vou deixar elas aqui ainda. Tirar só mais pra frente um pouco. Aí, ó. Tem bastante mato, né? Essa daqui, como ela tá num vasinho raso, ela tem pouco substrato. Eu tô querendo ver se as raízes dela, nesse vaso raso, né? Ela distribui mais aqui pra mim levantar esse nebare dela, né? É a experiência que eu tô fazendo, né? Ela não vai ser um bonsai, né? Que rosa do deserto não tem como ser bonsai. Mas trabalhar no estilo de bonsai, né? Plantei ela nesse canto do vaso aqui, né? Pra levar os galhos pra lá. Eu soltei os galhos, mas eu vou puxar eles de novo, ó. Nós vamos puxar eles de novo pra baixo, assim. Pra esse aqui ser o ápice, ó. Provavelmente eu faço a desfolha também dela já, né? Fazer a desfolha dela pra ela começar já e já se desenvolver com a nova adubação, né? A adubação. A adubação é muito simples. É torta de mamona. Eu pego aqui a torta de mamona aqui, ó. Põe aqui em volta aqui, ó. Vou aponhar uma quantidade até razoável, né? Uns três punhados, quatro punhados. Vai dar umas... Uma quantidade boa aqui, né? Eu já ponhei em outros que eu fiz teste, ponhei bastante. Não deu problema na rosa do deserto. E elas já estão se desenvolvendo. Essa daqui mesmo, ó. Eu ponhei bastante. Ponhei bastante torta de mamona nela. Valeu. E aqui, ó. Também já coloquei bastante. Agora eu vou tirar um pouco de hoje e fazer a desfolha dessa planta. Nós vamos cortar essas folhas aqui, ó. Depois eu vou tracionar os galhos de novo. Eu vou cortar as folhas. Não vou arrancar as folhas. Pra ela... Forçar a vir em novas brotações, né? Porque tem a maioria já tava... As que eu adubei antes. Há um tempo atrás já. Elas já estão todas... Todas já começando a brotar. Vamos tirar um pouco dessas folhas velhas. Pra forçar a brotar nova, né? Olha aí. Fazer isso. Simples. Não é complicado. E o nosso amigo, nosso amigo, não sei, que ganhou... Que acertou as questões lá do concurso dos 5 mil inscritos. Por enquanto, ainda não... Não se manifestou. Não entrou em contato comigo. Né? Eu vou deixar aqui nesse vídeo também, de novo, aí na descrição... O... O... O meu número do WhatsApp. Se por acaso, você... Que acertou as questões lá... O Kiko Moki... Ver esse vídeo, entra em contato comigo antes do dia 8 desse mês. De modo de eu poder mandar a plantinha pra você. Se por acaso não entrar em contato até o dia 8... Nós vamos fazer um... Nós vamos fazer uma outra coisa. Nós vamos passar essa planta, que é o pré bonsai de Bunganville, pro segundo colocado. Ok? Aqui, pra amarrar... Eu não vou aramar agora. Nós vamos fazer... Eu vou aproveitar essa raiz aqui, ó. Vou aproveitar aquela raiz ali. Nós vamos amarrar uma fita plástica ali. E vamos puxar ele. Vamos puxar ela pra lá. Né? E aí, vamos passar ela aqui de novo. E vamos tracionar esse aqui de novo pra baixo. Assim. Arrumar um lugar pra amarrar. Amarrar aqui embaixo de novo. No mesmo lugar, né? E aí E aí E aí E aí E aí Até ela aguentar A hora que o sol Queimar ela Ela quebra E os galhos Voltam de novo Ou ficam no lugar Olha aí Olha aí como é que ela ficou Os galhos Bem empodados Olha a torta de mamona, né? Ponhei bastante, né? Essa daqui A torta de mamona Já se misturou aqui na terra Olha Olha o substrato tá seco Eu não tô aguando demais agora, né? Tô jogando água Um dia sim Um dia não, né? Pra não ficar Muito seco Olha que lindo As flores das rosas do deserto São uma maravilha, né? Olha só que beleza Olha aí, ó Coisa linda Esse daqui Eu deixei ele ancorado Aqui, ó Né? Pra Pra ver se ele Vamos ver como é que ele fica Ele ficou já, ó Mas ela volta A rosa do deserto Ela volta Né? Então vamos Deixar ele ancorado Aqui ainda Aí Vamos deixar assim ainda Beleza? Então a dica de hoje Era essa, né? Aqui eu trabalhando As minhas rosas do deserto No estilo bonsai Olha essa daqui Torta Como é que tá o tronco, ó E aqui embaixo Essas raízes aqui, ó Vamos fazer mais uma levantada No cáldex dela Depois E entortar mais Esse caule ainda pra baixo Esse cáldex aqui Pra cá, né? Deitar ela mais Pra ficar essa copa bonita aqui, né? Não sei ainda Vamos ver E essa daqui Vamos ver o desenvolvimento dela agora, né? Vamos acompanhar Beleza? Aqui é o Mauro Canal Mauro Rosas do deserto Já vai ali Já se inscreve aí no canal Pra não perder as dicas Beleza? Um grande abraço E até o próximo Tchau 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 Tchau